E a gente começa a edição do programa de hoje mostrando o drama vivido por moradores de um edifício de Rio Preto. Há exatamente 15 dias eles tiveram de deixar os apartamentos porque o prédio podia simplesmente desabar. As obras de recuperação já começaram, mas a volta para casa ainda vai demorar. O Amarildo tinha comprado o apartamento há apenas dois meses. Agora com o prédio interditado pela Defesa Civil, está morando com a mãe e o padrasto. Os imóveis eu deixei, né? Aí eu peguei as roupas, meus pertences, documentos e vim para a casa da minha mãe. Mas aqui só tem um quarto só. Então a gente tem que dormir na sala, dormir no colchão. Então fica muito incômodo, né? O vigilante diz que esses 15 dias fora de casa foram muito difíceis e que para piorar a situação, a conta da obra para a recuperação do imóvel já começou a chegar. O valor pelo pessoal que mora no condomínio fica meio difícil, né? Porque são pessoas que têm um salário, né? Uns ganham mais, outros ganham menos, mas não tem ninguém ali que está rasgando o dinheiro. É uma coisa que vem de repente e fica difícil, né? Esses valores aí. Então agora a gente vai acionar, tornar um advogado e vou procurar meus direitos até onde eu posso chegar, né? O edifício em que o Amarildo morava foi interditado porque tinha risco de desabar. Ele afundou 14 centímetros e colocou moradores e vizinhança em perigo. A Elisabeth, que mora bem ao lado, também teve que sair de casa. Foram longos oito dias com dez cachorros morando de favor com a irmã. Foi muito difícil, a dificuldade de levar todos esses cachorros que eu tenho aqui em casa, um transtorno assim imenso. E o financeiro também, porque você fica fora da sua casa, né? Seja um dia, dois, três, eu fiquei oito dias fora de casa. Então tudo isso causou muito transtorno. O escoramento do imóvel já foi realizado. São cerca de 100 vigas de madeira e ferro ajudando a segurar a estrutura. O engenheiro responsável pela obra diz que hoje não existe risco de que o prédio venha abaixo. Dos 24 apartamentos do prédio, 16 estavam ocupados. As famílias tiveram que deixar o imóvel sem uma data definida para retornar. Para esse tipo de trabalho, é necessário realizar reconhecimento de solo, análise da fundação, entre outros processos, o que pode levar até dez meses para ser finalizado. O próximo passo é o quê? Mediante recebermos o perfil de sondagem, contratar o especialista em fundação para ele determinar o projeto do que vai ser feito. E na sequência, a contratação e o início dos trabalhos na fundação. O andamento está mais do que o usual, que nós estamos com frente de serviço. Antes que você vê, finalizou o serviço de sondagem ontem. Na segunda-feira, a gente já inicia os novos trabalhos, que é o serviço de escavação dos blocos para determinar a fundação existente. Enquanto a obra não termina, a Elisabeth tem o conforto de ficar em casa, mas diz que segue apreensiva com o vizinho de Moro. Eu acho que ninguém aqui ao redor está seguro. Mas, enfim, é a minha casa, é a única que eu tenho. Não tem onde ficar. Então, esse é o problema.